E aí pessoal, beleza? Aqui é o José para mais um vídeo aí no canal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou ajudar vocês a resolver qualquer tipo de problema aí que vocês estão enfrentando aí no seu teclado, tranquilo? Eu vou estar mostrando duas etapas aqui, tá? A segunda a gente vai executar uma ferramenta aí para estar verificando aí o seu PC E a primeira é uma maneira mais fácil e mais manual, beleza? Então se a primeira tentativa não der certo, a gente vai partir para a segunda, beleza? Então vamos lá, primeiramente você vai aqui no seu menu iniciar e vai escrever gerenciador de dispositivo Ele vai abrir aqui, aguarda um pouco, vai abrir essa janelinha Abrir essa janelinha, você vai vir em teclado, tá? Aqui, como você conectou o seu dispositivo, vai aparecer todos eles aqui, ó Dispositivo teclado, HID, HID Você vai clicar com o botão direito E vai vir em atualizar drive Aqui em atualizar drive, como deseja pesquisar os drives Você vai colocar, procurar drives no computador ou pesquisar drives automaticamente Clica na primeira opção, ele vai procurar os drives Os melhores drives para o seu dispositivo já estão instalados, beleza? Se não aparecer isso aqui para você, é só você continuar seguindo para frente Ou procurar por drives atualizados no Windows Update Dá um clique aqui Ele vai procurar atualizações de drives pelo Windows Update Se tiver alguma atualização aí, pode ser uma simples atualização Ele vai aparecer aqui, ó, verificar se há atualizações O meu tem aqui, ó, baixar e instalar, tá? Se o seu tiver aí também, baixar e instalar É só clicar para baixar e reiniciar o seu PC aí, beleza? Eu não vou estar fazendo isso aqui agora, tá? Outra maneira também, é você atualizar os drives E procurar por drives no meu computador Tá? Só clicar, permitir que eu escolha em uma lista de drives E dispositivos em meu computador Avançar Os melhores drives também aqui apareceu também No mesmo esquema que apareceu da outra vez Apareceu aqui agora também Então, eu vou fechar isso aqui E você vai fazer isso de um por um Vai vir em torço, beleza? Vai fazer isso Agora, se não der certo Dessa maneira aqui que eu estou fazendo Você vai clicar com o botão direito do mouse Tá? E vai desinstalar drive Você vai desinstalar todos esses drives aqui Beleza? Se não resolver o problema Você vai desinstalar todos os drives Vai desconectar o seu fone de ouvido aí Da sua porta USB E vai conectar de novo Beleza? Agora, o segundo passo Que você vai fazer Se isso aqui não der certo O segundo passo é você clicar aí no botão de inscreva-se E se inscrever no canal Toda semana aí eu estou postando um vídeo De segunda a sexta aí para ajudar você, beleza? Então, se inscreve aí que vai me ajudar muito Agora, o outro passo Você vai vir aqui nesse site aqui Que eu vou estar deixando na descrição Vai clicar em download gratuito Esperar carregar Aqui, você viu que apareceu aqui Este tipo de arquivo pode danificar o seu computador Esse aqui é do seu próprio Windows Não tem problema Você pode clicar em manter Clique em manter aí E ele vai fazer um download Não tem problema Ele não tem nenhum tipo de vírus Depois que você baixar ele Você vai vir na pasta de download Ele está aqui, ó Eu já baixei três dele aqui Sem querer baixei o segundo Que vocês acabaram de ver Ele vai... O Windows Defender Ele sempre vai acusar com algum tipo de vírus Mas pode ficar tranquilo, tá? Você vai clicar para instalar Dá dois cliques nele Para instalar Computador pessoal Beleza? Aqui você pode ver as opções avançadas, né? Onde ele vai ser instalado Vai criar um atalho aí na sua área de trabalho E você vai clicar em instalar Aqui tem essa opçãozinha aqui Você tem que tomar cuidado Você viu que ele já marcou essa opção aqui Você não vai clicar em Yes Na segunda opção Você vai clicar em Skip Tá? Senão ele vai baixar outro programa em AVE aí Que você não quer Você só quer ele só Só quer só o Malwarebytes Então se você clicar aqui Vai acabar baixando outra porcaria aí Que vai acabar prejudicando, né? Tomando conta do seu navegador Outra coisa assim Era isso que o Windows Defender Estava acusando como vírus Então é só você clicar em Skip Ele vai começar a fazer a instalação A instalação demora um pouquinho Dependendo da sua velocidade Da sua internet, beleza? Eu vou cortar essa parte E vou voltar assim que ele terminar de baixar Beleza? Pronto, gente Ele já terminou de fazer a instalação, tá? Ele tá aqui, ó Esse emblemazinho azul aqui Você vai clicar duas vezes nele Ele apareceu aqui, gente Essa janelinha aqui A interface dele é bem simples, tá? Você vai clicar em Análise Ele vai fazer uma análise aí do seu PC, beleza? Vai verificar se tem vírus Se tem algum vírus no seu teclado aí Alguma coisa assim, beleza? Você vai clicar aí em Análise De novo Aí aqui vai aparecer tudo que ele vai fazer Procurando por atualizações Analisando na memória Então ele vai demorar um pouco Para fazer tudo isso Ele vai marcar o tempo que levou, né? Para fazer a análise Os itens analisados E as ameaças As ameaças vão aparecer tudo aqui, tá? Então mais uma vez eu vou estar pausando o vídeo aí E voltar quando ele terminar, beleza? Bom pessoal, ele já está terminando de fazer a análise aqui, né? Você tem a opção de pausar Ou de cancelar Ele já achou cinco ameaças aqui, né? Ele vai mostrar todo o relatório aí Das ameaças encontradas aí no PC Beleza? Aí só vamos terminar a análise aqui E já vai aparecer tudo que tiver no seu PC aí De algum vírus Ou mal é aí Ele vai aparecer tudo aqui, beleza? Prontinho pessoal Ele terminou aqui de fazer a análise, né? Esse aqui é o relatório completo Que ele buscou aí no PC Tudo isso aqui é vírus É malware, beleza? Mas eu sei o que é cada um deles, tá? Eu sei o que é esse daqui Esse RISCware Esse Hack2 Esse AdWare e Core Esse aqui eu não sei Talvez seja do 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 emulador que eu uso É bem provável que seja isso Então todos esses aqui Eu sei, tá? Eu sei Isso aqui é do Torrent Tá? Todos esses aqui Eu sei o que eles são Então eu sei que não está prejudicando o meu PC em nada Beleza? Mas se vocês veem aí no seu PC Algum aqui que você não reconhece É só você clicar nele, né? Se você não quiser desinstalar ele Você clica e desmarca na caixinha Vai desmarcando Que você não quiser mandar para a quarentena Beleza? É só desmarcar Eu vou desmarcar esses aqui Vou deixar só o do O do Torrent marcado Tá? Vou deixar esse Pop aqui marcado aqui Tá? Então todos esses aqui eu conheço Até esse Pop aqui eu conheço Beleza? Que é o do Torrent Tá? Esse daqui também eu vou desmarcar ele Eu só vou marcar esse aqui Só para mostrar para vocês O próximo passo Beleza? Então é isso Os que você não reconhece aí Que você baixou alguma coisa na internet aí E o seu PC está acusando Como vírus, malware aí Qualquer coisa E você não reconhece É só você deixar a cartinha marcada E mandar para a quarentena Beleza? 11 índios detectados Se você ignora esses índios Eles ficarão no seu computador Ignorar para sempre E ignorar uma vez E melhorar para sempre Beleza? Clicou Ele só vai mandar para a quarentena Aquele item lá Que você selecionou Beleza? Pronto aqui ó Vê relatório E pronto Ele terminou aí a análise Aí agora você vê aí Se o seu PC voltou ao normal Se o seu teclado voltou ao normal Se os vírus foram arrancados E mandados para o saco Beleza? Então é isso aí Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que tenha ajudado vocês aí Se ajudou Deixe o seu like aí E se inscreva no canal Que vai me ajudar muito Beleza? É isso aí Fique com Deus E até a próxima E aí Legenda por Sônia Ruberti